Bom dia Paraíba, oferecimento Mundo das Tintas. Aqui você encontra qualidade pelos melhores preços sempre. Plano Amigo, o plano mais completo da cidade. E Carneiro Nissan. Oi gente, muito bom dia. Estamos começando nesta segunda-feira, 5 de agosto, com essas imagens ao vivo da nossa capital, nesse dia tão especial para os paraibanos. Hoje é aniversário do nosso estado e também da nossa capital. João Pessoa completa 439 anos de história. Uma cidade que ainda consegue manter um pouco da calmaria, se comparada com outras capitais, mas que já enxerga a necessidade de um planejamento melhor para continuar sendo uma das cidades mais lembradas, em termos de qualidade de vida. Você conferiu agora imagens ao vivo, direto da Praia do Cabo Branco, celebrando neste dia tão especial. E nós vamos estar juntos neste dia 5 de agosto, ainda com uma reportagem especial no Bom Dia Paraíba, em homenagem a João Pessoa. O Bom Dia Paraíba volta logo depois do intervalo. Aqui em João Pessoa, agências bancárias e repartições públicas também não abrem por conta do feriado. Silvia Torres ao vivo tem informações para a gente. Oi Silvinha, bom dia! Bom dia, Azul! Bom dia a todos! Paraíba, de parabéns! João Pessoa, pelos 439 anos, muito obrigada por me receber desde o finzinho da década de 90. Coisa linda, né? Vamos manter a nossa cidade verde. Vamos ver agora as mensagens que chegaram para a gente? No 981819700, está aqui o Marcelo. Bom dia, Paraíba! Quero parabenizar, minha João Pessoa, pelos 439 anos. Aqui o sol nasce mesmo primeiro, com essas belíssimas imagens, logo ao amanhecer. Temos mais participação aqui? Vamos para a próxima mensagem. O JK está mandando aqui de Tambaú uma imagem da nossa orla com os catamarãs. Pessoal saindo cedinho para aproveitar o melhor da nossa capital. Um bom feriado para todo mundo, viu? Temos mais mensagem aqui. Josivaldo está mandando também. Hoje é festa em João Pessoa, 439 anos, da melhor cidade. Essa cidade é acolhedora, eu vim do Ceará para cá, fiquei, casei, tive meus filhos aqui. E é isso que João Pessoa representa, né? Acolhimento, morada, tranquilidade, tudo o que mais a gente deseja, encontra aqui na nossa capital. Temos mais mensagem para a gente. A Benita também parabenizando João Pessoa pelos 439 anos, onde o sol nasce primeiro. Com essa imagem aqui linda também, desse sol maravilhoso, que todos os dias nos privilegia logo cedinho, a primeira capital a se iluminar, a amanhecer. Temos mais mensagens aqui no Bom Dia Paraíba? Não temos. E a gente se despede por aqui desejando um ótimo feriado. Para você que está chegando aqui na capital, aproveite o dia, conheça as nossas belezas, os nossos pontos turísticos, a nossa praia. Enfim, tem muita coisa boa para aproveitar. Aqui em João Pessoa, nesses 439 anos da nossa capital. E essa imagem aqui da nossa câmera instalada na torre da TV Cabo Branco, mostrando onde tudo começou, o nosso centro histórico, o nosso rio Sanhauá, que nos banha há tantos e tantos anos e séculos com esse privilégio de ser da Paraíba e para todos os paraibanos. Um ótimo feriado para você. O Bom Dia Paraíba volta amanhã e a gente volta a se encontrar. O Bom Dia Paraíba. Bom Dia Paraíba. Oferecimento Mundo das Tintas. Aqui você encontra qualidade pelos melhores preços sempre. Plano Amigo. O plano mais completo da cidade. E Carneiro Nissan. E Carneiro Nissan.